Começa agora a décima primeira edição do Conard, Congresso Internacional para o Design dos Anteriores, evento promovido pela Associação Brasileira de Designs de Anteriores, ABD. Gostaria de fazer um breve parênteses para falar sobre a importância do design, já que é em torno deles que todos nós nos reunimos hoje e nos movemos nessa semana da Design Cat. Em um momento de muita criatividade e quebra de paradigmas para contornarmos de forma criativa, perspectivas pouco positivas da política e da economia, percebo que design não só é, mas também deve ser visto como um elemento de suma importância para a nossa engrenagem econômica, principalmente para a nova economia criativa. O design tem um enorme potencial e é capaz de fomentar a economia brasileira e, consequentemente, gerar mais empregos. Hoje o Conard é o principal evento da Associação Brasileira de Designs de Anteriores e, a 22 anos, reúne os melhores nomes do segmento para um público de designers de anteriores e estudantes profissionais da área. Nessa edição, nossa intenção principal é apresentar um novo olhar sobre a profissão, rompendo os modelos antigos e trazendo à tona novas práticas e vivências e um momento de transformação das formas de trabalho e da sociedade, principalmente impulsionadas pelas novas tecnologias. Gostaria imensamente de agradecer a nossa equipe de curadores, Vair de Paula e nossa vice-presidente, Vistraus, que tornaram esse evento possível, junto com os apoiadores, organizadores e patrocinadores. Também agradeço a toda a diretoria e a nossa equipe da ABD pelo comprometimento e empenho para realizarmos mais esse Conard. Hoje, temos o começo da feira, da realizada com a análise ética. É um evento que vai de hoje até dia 30 de agosto, até a quinta-feira, das 10h às 20h. Temos mais de 120 expositores e temos o prerrogativo dessas feiras realmente um evento de soluções para os projetos simbólicos. Atravo o recado do presidente Vinícius Marques e Marinelli, que o foco atual do Conselho é o resgate da sua atividade de fiscalização. Saímos da lanterna para o primeiro lugar e nos tornamos hoje, no nosso sistema profissional, o que é a que mais fiscaliza. Bom, pela segunda vez a Subinil apoia a PONAD e faz essa apresentação aqui de abertura. É um prazer muito grande. Eu queria agradecer a ABD pela parceria, que ela já vai muito além com esse congresso e se fortalece a cada ano. A Subinil, juntamente com você e os designers transformam aqui nas pessoas, por meio das fitas, por meio das cores. Então, nós somos grandes parceiros por tantos anos. Subimos nisso, 57 anos de história no Brasil e esse ano é um ano de grande transformação para a gente. Nós estamos com uma nova marca, um novo novo propósito e, acreditando muito no design, que nós transformamos todas as nossas embalagens. Vocês vão poder conferir ali fora, no nosso espaço, na Rayside, as embalagens da Subinil, que nos oferecem uma transformação que nos aproxima da marca, dos nossos consumidores, dos profissionais que recomem as nossas tintas, tornando esse processo mais prazeroso, mais próximo, mais repetido. Olá! Nós somos a Subinil. Não é sempre que você percebe, mas a gente está com você desde sempre. A gente estava lá, no chão da casa dos seus pais, enquanto você aprendia a andar. E também na parede da sua casa, enquanto você começava a ensinar. Faz bastante tempo que a gente acompanha suas mudanças. E ninguém melhor do que você pra saber. Você não para de mudar. Nesse tempo, você mudou de roupa, de escola, de emprego, de casa, de profissão, de família, de vida. Você mudou por dentro e por fora. E a gente? A gente adora! Ser a cor do seu primeiro quarto. Dar o tom das suas primeiras vezes. Colorir suas ceias e aniversários. Enfim, ser como e quando você quiser. Porque é verdade, você não para mesmo de mudar. Por isso, a gente também não pode parar. Mais que isso, a gente não quer parar. A gente quer continuar do seu lado. Sendo parceiros das suas mudanças. Transformando onde você mora, vive e se expressa. Suas horas penduradas no telefone ou debruçadas nos estudos. Seus sonos mais pesados e seus dias mais leves. Seus encontros e seus reencontros. Realçando cada vitória. Colorindo cada memória. Pintando cada história. Então, vamos do começo? Muito prazer! Nós somos a Nova Subnil! E para falar sobre as contribuições do design e da felicidade humana, convidamos um dos maiores homens do design e da arquitetura mexicana, Juan Carlos Balgaard. Que formou-se a Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional do México em Design de Interiores na Faculdade de Arquitetura da UNAM, História da Arte na Berkeley University, na Califórnia. Cursou com pós-graduação em Design Industrial pela Thomas Academy em Milão. Em 99, fundou o Renovado Escritório Space do México, reconhecido por seu compromisso com o meio ambiente e seus projetos sustentáveis. Bom dia, primeiro quero desculpar-me, mas o português se invita a saber como pedir uma cerveza em um barro. Então, vou ter que falar em um espanhol. Bom dia, eu acho que há equipos de tradução para os que não necessitem. O sea, o linguagem de onde eu quero falar do espaço, nenhum espaço, estrutura, arma, como um objeto que pivotea as coisas que estão ao redor da matórica, como mostram os diseñadores, estes quantos, se me perguntaram que não tenham a menor ideia do meu pessoal. E quando eles falam da biocicência, passa o mesmo. Então, eu acho que vamos começar a ver cada vez mais arquitetos que escolheram, coisas que normalmente nunca haverás pensado que estão conectadas. Mas temos dois vídeos de acção, porque o chiste de tudo isso é que já nos dimos conta que o mundo que está lá fora não me gostava. Tenho conta que estamos fazendo mal, porque os incrementos de gente com depresão são altíssimos. Os incrementos de niños com déficit de atenção são altíssimos. Pretender que a indústria farmacêutica seja a que nos salve, é uma estupidez. Uma estupidez. A indústria farmacêutica não tem drogas. A indústria farmacêutica não quer que estés sanos. A indústria farmacêutica não quer que o filho não tenha déficit de atenção. A indústria farmacêutica não quer que tu não estés deprimido. Somos o resto da sociedade dos que se observou. Quando deveriam estar despiertos, e estar despiertos quando deveriam dormir, e se romperam os círculos e cadernos completamente. E, então, estes os exercícios que agarraram pessoas que não têm depresão e nos obrigaram a comportá-se como pessoas que não têm depresão. Então, nos despertávam uma drogada, não nos ficavam socializados. Não, não. O resultado é que em duas semanas a gente sana estava deprimida. Este é outro negócio. A minha contribuição aqui é bem breve, só para dar os últimos informes do trabalho da ABD. Fazer esse reconhecimento de um trabalho pioneiro, uma associação de fortalecimento da representação no Congresso Nacional. Hoje, a ABD, ela, depois de quatro anos de execução de um trabalho de relações parlamentares com a regulamentação da profissão com a Lei nº 13.379, hoje nós já somos populadores de opinião dentro do Congresso. O que eu quero dizer? Nós já temos uma agenda legislativa forte, ao ponto de que temos deputados e senadores que compram a ABD para consultar se um projeto de lei vai afetar os exageradores ou não. Porque só com a união de vocês que nós vamos conseguir maiores espaços. Nós conquistamos não a lei toda do local. Nós conquistamos a possibilidade para o centro de arquitetura porque, por resolução, definiram que é privativa. O design de uma peça gráfica, de um livro, de uma revista, o design é um pouco de um pouco de design, né André? Exato. Quando a gente começou a preparar esse toque, a gente conversou muito sobre a missão do design na Gávez. E a primeira pergunta, as primeiras perguntas que a gente lançou para nós mesmos e que a gente vai lançar aqui para vocês agora são essas, se design é forma, se design é função ou se design é arte. Sepanamos aqui duas imagens que sintetizam bastante essas questões, né? O Philip Stark com uma bicicleta e duas rodas ultrafuncionais e, à direita, o Marcel Duchamp, que tirou a roda de uma bicicleta tirando a sua função e transformando ela em uma obra de arte que, lá em todos os museus, aconteceu nos anos 20, né? Um pouquinho antes dos anos 20. Então, é fundamental dar as notas. Parabéns, Silvana. Parabéns, Roberto. Parabéns, Roberto. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto Gostamos de celebrar a vida e suas maravilhas Nós gostamos de transformar ideias em realidade E gostamos ainda mais se isso trouxer um sorriso Gostamos de estar à frente, mas nós nunca trocaremos uma boa conversa por tecnologia Gostamos de saber que todos somos diferentes e que nossas necessidades não são as mesmas Gostamos de design, ainda mais se o design facilitar a vida Gostamos das coisas organizadas e também de jogar tudo pro alto algumas vezes E pensar sobre o futuro, naqueles que estão perto e longe Gostamos de lembrar que as coisas mais importantes são criadas em conjunto, como uma família Mas o que mais gostamos é de estar ao seu lado É por isso que nós sempre estivemos presentes, do nosso jeito, por mais de 100 anos Roca, there for you Bom gente, eu estou aqui hoje para demonstrar o meu contentamento E ressaltar a importância da ABD para o design de interiores Agora de manhã, no primeiro dia aqui do CONAR de 2018 A gente teve uma série de palestras importantíssimas de regulamentação inclusive da profissão Profissionais de fora que vieram para compartilhar conhecimentos conosco E os que já estão com a gente hoje para agregar um pouco mais Super válido, super recomendo, super importante Para o painel de dentro para fora, chamou ao palco Leo Capote Designer A Cine criada de centro da Cine do Ator Dentro de uma loja de homenagens, logo o Cine estabeleceu a identidade com cartelos, fregos e parafusos Que o fizeram enxergar um novo universo de possibilidades Alessandra Black, muito franco de solta, do estúdio Mameluca As criações e as raízes dos criadores da Mameluca São retratados com o nome e o escúrgico de arte e design O que significa a mistura do branco com vídeo, ou o casamento do branco e ocupativo Daniel Alves Formado pela Faculdade de Belas Artes, o design de interiores está à frente da Unique Startup que visa democratizar o design de interiores, tornando-o acessível a todos Já tendo atendido por mais de 400 clientes Sérgio Cabral Graduado em design industrial e depois graduado em design de interiores da FAAC Teve mestres como Marcela Falo, Edson Baroni e Aguinaldo Farias Trabalhou com o Rio do Capulão e Marco Aurélio Veteiro Foi um dos fundadores e dos escritores de arquitetura e design super milhão do estúdio Por fim, chamo ao palco do mediador deste coitado do curador do Conati, Bahia de Paula Boa tarde, primeiro quero obrigar pela presença de vocês Eu queria, antes de tudo, agradecer os nossos funcionadores que sem eles a gente vai conseguir montar um evento em um panorama com essa candidatura Eu, a Aline Strauss e a Silvana pensamos em... saiu um pouco da história do design como produto ou como estética E quando a gente pensou em design da fórmula, a gente queria propor discussões, papéis, conversas, reflexões Que saíssem da caixa daquele período entre o que a gente está acostumado a pensar o design A gente não queria reinventar a roda para isso Mas a gente queria, exatamente, procurar novas catativas no design Hoje em dia a gente tem novos grupos de família, novos gêneros descobertos Novos campos sociais e campos de publicação A gente tem um conceito hoje, um subjornal A gente tem que repensar o que tudo tem que pensar no passado, hoje em dia, o que está acontecendo no dia a dia E então todas as questões de mudança da sociedade, comportamentais e psicológicas Elas são fundamentais para a execução do nosso trabalho com maestria Como você foi criado, o que você criou, tudo veio para você, como você sentiu a reação A gente estava mais uma vez no capital zerado E tinha uma oportunidade de mudança, a gente já tinha testado algumas coisas que indicavam um pouquinho de tração E aí você precisa de um gás, de um fogo Esse é o momento que entra a figura do investidor anjo A gente vem em uma postura onde a gente entra naquele lugar E talvez para querer perver uma personalidade nossa, a gente tem que derrubar aquele espaço Ou fazer uma reforma drástica naquele lugar, para atingir uma outra forma, um outro conceito Eu vejo um pouco que você pode também, de uma certa forma, respeitar aquele lugar que já está lá Que tem seus materiais, que tem suas características, que tem seu tempo impregnado na parede, no piso, no teto E conseguir entender o que é aquilo Eu acho que o que mais top é conseguir fazer alguma coisa virada E sim, de outra forma Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.